Me perco no seu olhar E te peço pra ficar Sei que nada vai mudar Se não por dentro Eu nunca pude acreditar Na força de um momento Mas já não posso te evitar Sou teu, mas não vou mais esperar Eu sei, sou mais do que possa haver Dessa dor dentro de mim Vou te levar pra outro lugar Onde nada possa te levar Pra longe Vou seguir meu coração Vou mergulhar no seu olhar E viver cada segundo desse amor Proibido Pecado é não viver essa paixão Me perco no seu olhar E te peço pra ficar Sei que nada vai mudar Se não por dentro Eu nunca pude acreditar Na força de um momento Eu já não posso te evitar Sou teu Mas não vou mais esperar Eu sei, sou mais do que possa haver Dessa dor dentro de mim Vou te levar Eu sei, sou mais do que thou